Como é que você pode medir a velocidade da sua internet dentro do Facebook, por um instrumento do Facebook? Você vai clicar aqui em cima, nos três tracinhos na direita superior, e você vai embaixo até aqui, ó. Desempenho de Wi-Fi e rede móvel. Clica aqui embaixo, vai abrir a tela, e aí você vai clicar em verifique sua velocidade atual. Fazer um teste de velocidade, continuar, aperta continuar. Executar teste de velocidade, clica aqui em cima. E aí ele vai te dar velocidade de download, de carregamento, eu pago 500 MB para a minha operadora, e eu recebo isso aí, ó. Pago 500 MB para a net, e recebo 25. Vamos lá, velocidade de carregamento, eu acho que isso é upload, não sei. Ó, tô com essa velocidade aí, 25 de download, 41 de carregamento, que deve ser upload, não sei. Se quiser executar novamente, você executa novamente. Se não, você coloca pra fechar. Vamos ver a segunda aqui, se vai dar parecido com a primeira. Primeira deu 25, o download, né. É isso aí, ó, 26 aí, por aí, ó. 27. É isso aí, pessoal. Se gostou, deixa seu like. Deixa um comentário aí pra gente impulsionar o canal. Obrigado, valeu. Obrigado.